E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Clone E bom, estou aqui com mais um vídeo pessoal E dessa vez estou aqui com um vídeo pessoal Que vai bugar um pouco o seu cérebro Eu vou começar a história de um tempo atrás Alguns dias atrás eu estava rondando no Facebook Eu clico muito em besteira Besteira do que eu digo, tipo em site Que vê com quem você é parecido com quem no Facebook Essas besteiras que todo mundo clica, tá ligado? E eu cliquei numa... como é que eu posso dizer? Num site, e eu estava vendo algumas besteiras Do tipo, que seu cérebro acha que é aquilo Mas na verdade não é aquilo É outra coisa, entendeu? Eu vou explicar daqui a pouco pra vocês Vou dar um exemplo Essa foto, olha um pouco pro... Velho Tá vendo isso aqui? Isso daqui não é a beluguezinha dele não É o escorregador mesmo Eu fui procurar sobre bugs no cérebro São imagens ou coisas que acontecem Que você acha que é aquilo, mas não é Exemplo, esse cara aqui Você acha que ele tem duas cabeças, né? É, enfim, viu? No bumbo um pouquinho Ou que esse... Ou esse cara chupando um ferro Olha isso aqui, velho Mano, não tem como, cara Ela tá virada mesmo de bunda pra cara do... Não tem... Pera aí Ele tá de joelho Não dá pra entender, velho Essa aqui não dá, velho Que porra é isso, velho? Essa tá foda Não entendi, cara Não entendi Sério, de boa Não entendi, velho Essa aqui parece Essa daqui é foda, cara Se liga Tem uma mulher Do lado dele Ele tá mexendo no celular E dá a impressão que as pernas... É, isso mesmo Essa aí não tem como bugar muito, não Eu vou passar um vídeo aqui pra vocês Pra vocês verem o quanto o seu cérebro Ou às vezes até a falta de atenção também Isso tem também, é muito importante Pode te enganar, na verdade Se liga nesse vídeo Eu vou ver com vocês aqui também Você confia no seu cérebro? Sim Não deveria Afinal de contas Foi tão fácil de enganá-lo Ou você vai dizer que percebeu a palavra no Escrita duas vezes na primeira frase A primeira vez que eu vi esse vídeo Eu Eu Não percebi no, no Olha, vocês não viram Você confia no, no seu cérebro? Eu não sei se alguém viu isso Porque eu falei pra prestar atenção antes Nosso cérebro é muito traíra, cara Agora Você vai tentar enganar o seu cérebro Sabe como? Vamos ver Se não conseguir ler o que está escrito na imagem Afaste-se do seu monitor até conseguir O que que é isso? O pior cego é o que não quer ver Puta que pariu Ha ha Consente-se no mais e faça com que as bolas roxas desapareçam Vamos lá Consegui Consegui, caralho Sumiu Sumiu Sumiu, caralho Sumiu Caralho, que foda Galera, o teste que vai sair agora Vocês precisam Estar bem de olho na imagem Eu mesmo vou tirar a imagem da webcam Para vocês só focalizarem Na imagem, beleza? Vocês vão olhar para o meio da imagem Para o meio Para o meio Para o meio, lá no meio Beleza? Focalize-se e olhar nos pontos Da seguinte imagem Sem piscar por 20 segundos Então a gente precisa ficar sem piscar durante 20 segundos Vamos lá Foda, né, velho? Só há pontos brancos Mas você vê vários pontos pretos piscando Caralho, velho Que foda, maluco Não, mano Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que você tenha curtido Se você tiver curtido, galera Vamos fazer o seguinte, mano Eu vou fazer um desafio A gente está quase chegando a 300 Não, 300 mil inscritos Faz o seguinte Deixa um like Se você não for inscrito Se inscreve no canal Se você viu esse vídeo pelo Twitter Volta no meu Twitter E dá RT Na postagem lá Porque isso vai me ajudar pra caramba Eu vou estar viajando E eu peço a ajuda de vocês No like nesse vídeo, beleza? Então Me ajudem Valeu E até o próximo vídeo Uúúúúúúúúús